Vou aqui anunciar um projeto musical que me é muito querido. Primeiro de tudo, porque são de uns amigos meus, é de uns amigos meus, é da minha cidade. Eles chamam-se Azeitonas, são bestiais. A única coisa que é um bocado questionável neles é o gosto para as camisas. Espero que gostem, vamos tomar um café ao Hollywood. Azeitonas! E Diana Jones, tenho um chicote, o doutor Emmet Brown. Tenho um DeLorean que anda em marcha, traz no tempo. E o Humphrey Bogart, tenho um chapéu. Assim também. A Mary Poppins tem um guarda-chuva, uma caiva artã, um canivete, um Michael Knight. Que um automóvel, são boa voz, e assim também nós. No lugar onde eu nasci, não se aviste a Hollywood. E o lugar onde eu cresci, ninguém diz, baby, I love you. No lugar onde eu nasci, não se aviste a Hollywood. No lugar onde eu nasci, não se aviste a Hollywood. Hollywood, 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 Hollywood. Nós não temos tarquetas douradas, a não ser talvez a do Senhor comenda. Na rotunda nova, e quando cheiramos bem-se e não, vemos estrelas a passar, antes de desmaiar. No lugar onde eu nasci, não se aviste a Hollywood. A mulher que eu conheci, nunca diz, baby, I love you. No lugar onde eu nasci, no lugar onde eu nasci, para muita juventude. No lugar onde eu nasci, nunca diz, baby, I love you. O café O lugar onde eu nasci Não se avista Hollywood Vinda agora eu te vi O café Hollywood 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 Ah 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 Azeitonas Este que está aqui é o João Salcedo Quanto vocês é que vai falar? Vamos falar os três? Olá João Salcedo, deixa-me só apresentar a banda à nossa Ritinha. João Salcedo, Miguel A.J., Araújo Jorge, Máriozinho, o Brandão. Olha, digam uma coisa. O que é que vos diz o Teru? Quem és tu? Numa novela? É uma exposição... Sim, é sempre positivo, porque é da maneira que mais pessoas ouvem a música e quanto mais pessoas ouvirem, melhor para nós. E é um tema que não se assustem lá em casa, mas é que é um tema que ainda vamos ter aqui durante a manhã. Vocês vão ter um grande concerto agora no São Jorge, dia 14. Exatamente, quinta-feira, às 10h30, no São Jorge, na sala 2, vamos estar nós os três numa versão reduzida, que nós intitulamos ambos os três. Ambos os três, é muito bom. E nós estaremos a interpretar de uma forma diferente, claro, com a banda completa, os temas de 12 anos. E com as mesmas camisas. Sim, não, não. Melhor ainda? Ambos os três, pomos as camisas de lado e vestimos a roupa normalmente. Espetáculo, espetáculo. Portanto, não percam. Daqui a pouco, a população lisboeta e arredores. Tem uma São Jorge, no dia 14 de janeiro, concerto com estes três malucos que aqui estão, que são os Azeitonas, que voltam daqui um bocadinho para tocar esse hit mundial que está na novela Perfeito Coração, quem és tu, miúda? Bem, este é daqui um bocadinho. Olha, a miúda é a Vicky, Francisco Menezes. Vê...